Olá amigos, olá amigas, olá chavalas e chavalas, que passa gamers para que estejam bem com vós outros, já sabes ser feliz e bem venido aqui ao canal, já sabes se não está subscrito, se subscreve-te e ser feliz, e hoje vamos achar uma ajuda aos nossos subscritores e aos demais, com as opções do jogo para poderes desfrutar do jogo como deve de ser, aqui em opções só temos idioma, onde tu pones o idioma do teu país, vamos volver ao espanhol, Carreira, eu tenho aqui 12, já levo 11 horas na primeira partida, vamos entrar então, estamos jogando em tablet, iPad, aí, lá, décima generação, bem, não podemos cosachar nada, fui, porque está nevando, já vos expliquei os animales no anterior vídeo, se não havéis visto, está neis aí no canal, bem, nos encontramos aqui com a configuração, aqui arriba, temos o clima, o clima atual, o clima que vamos tener nas próximas horas e nos próximos meses. Precios, temos os preços dos produtos atuais, o que temos em armazém, e os preços que estão aí, mostrar os preços flutuantes, os preços flutuantes, é quando ele barra, o máximo que vai, e é o mínimo, são os produtos que já temos em armazém, armazenados, veículos, os veículos que nós temos já comprados, estão aqui, também nos podes ver no mapa, por exemplo, ver no mapa, temos aqui o remolto, finanças, tudo o que nós temos conseguido, Animales, só temos os polhos, todavia, estamos interessando, produções, não temos ainda as produções ativas, temos as estatísticas do jogo, e o que interessa principalmente para poder desfrutar deste jogo, é aqui na configuração. Temos ao início, tempo real, se queres andar com o tempo real, te recomendo o tempo real, quando tu estás sembrando, sembrando ou cosechando, tens muitas, muitas coisas para ser, teremos, porque, se queres adelantar o mapa, vienes, pões dois vezes, cinco vezes, dez vezes, e, o relógio, se vai andar mais rápido, vai passar as horas mais rápido, mas não quero dizer, que, os tratores, vão andar mais rápido, os tratores, e, andam, a, mesma, velocidade, a configuração, vamos pôr, dois vezes, dois vezes, ao tempo real, se queres andar mais rápido, com o mapa, vienes a, 90 vezes, mas, também, podes, ir, e, se queres, adelantar, as cosechas, só vienes, aqui, e, adelantas, um dia, seguinte, eu, não quero, adelantar, ao dia, seguinte, porque tenho, para, cosechar, se queres, os consejos, ativas, ou desativas, marcador, por zona, da RACI, revelador de informação, tráfico, por exemplo, se estás jogando com, um móvil, de, de, pouca, poucos gráficos, com pouca RAM, recomendo, quatro gigas de ROM, para poder, desfrutar, do jogo, setenas, menos de quatro, aí, já, recomendo, tráfico, no, qualidade, do, dos gráficos, mais, tu, pones, setenas, menos de quatro, gigas, barra, e, e, já, te quedam, uns gráficos, mas, fracitos, mas, podes, nem mesmo, desfrutar, do show, alto, eu, alta, muito alta, aqui, com os gráficos, muito altos, já, te vas, a ver, mais, ou, por menor, mas, aí, te recomendo, tens, mais, de quatro, gigas, de ROM, setenas, menos de quatro, configuración, barra, escala, de OV, em jogo, podes aumentar, segundo a tua pantalha, tenho 100%, mas, podes, por exemplo, atrás, e, já, te vas, reduzir, os, mandos, os, mandos, não, a configuração, já vai, quedar, mais, pequenito, aqui, onde, tens, o preço, as ajudas, o mapa, e, a tenda, pequenas, como é, este, pantalha, para, mirar, o mínimo, eu creio, são 50%, agora, pequenininho, agora, já está, pequena, já, temos, mais, pantalha, para ver, se está, jogando, com o móvel, te recomendo, abarrar, aqui, aquele mapa, vamos deixar, uns, 85%, controles, de entrada, de entrada, aqui, por exemplo, no trator, move-se, com o volante, aqui, nos controles, de entrada, se queres, e se o teu móvel, já tem, giroscópio, com inclinação, dele, de la tablet, ou do móvel, já conforme, tu, inclinas, ele, la tablet, o volante, se gira, inclinando, a tablet, o móvel, também, podes, com, um, mando, de play, com, mando, do bluetooth, ou, mando, de, xbox, do mouse, desde, tu, lo, tengas, configurado, e, assignado, no teu móvel, inclinação, do horizonte, a, quando, tu, por exemplo, se tens, giroscópio, não, te recomendo, porque, porque, se, vai, girar, completamente, la, paisagem, e, ai, te, vai, dar, mas, mareos, configuração, ponhemos, inclinação, da cámara, no, sensibilidade, da cámara, 100%, ou, vas, barrando, sensibilidade, da, camara, aos, teus, gostos, velocidade, mais, atrás, 50%, se, queres, andar, muito rápido, ou, mais, despacio, para trás, eu tenho, a 50%, sensibilidade, direcione, podes ir, aos, 200%, mas, eu, recomendo, 50%, cámara, aqui, estabelecer, a cámara, do volante, por exemplo, nós entramos, dentro, e, quando, salirmos, não, aqui, por exemplo, cambiamos, de veículo, e, volvemos, atrás, cademos, da parte, de trás, do veículo, do veículo, se, tu, tens, a, configuración, aqui, não, eu, cambio, de veículo, e, quando, volver, ao mesmo veículo, vou, vou, dentro, eu, quedo, dentro, do veículo, para, do veículo, o, dos, no, na, 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 a, a, cara dinaaa, vamos. uta, direita, para a direita, para a esquerda, Unidades, suponhas Dólares, Euro, Libres e Euro, eu tenho Euro porque sou Europeu, quilómetros ou milhas ou quilómetros, graus Celsius, eu tenho graus Celsius, hectares ou acres, aqui na Europa utilizamos hectares, recarregar o ajudante de combustível, sim, porque consome pouco e nós não temos que estar sempre a repostar e o ajudante pode quedar até chegado com falta de combustível, tentes que terem atenção, por exemplo, aqui temos a 93% de depósito, 94%, imagina tu que estás cojechando e te quedas sem combustível, o ajudante já se queda aí, carval, já não trabalha, recarregar semilhas, te recomendo, ah, não, não, porque, por exemplo, se queda mais caro, lá, lá compra, lá compra, não, o ajudante se queda, trabalhando e mais caro, o contrato ajudante, simplesmente, vens aqui, esta zona, e clicas OK, e já compras as semilhas, mas também, se não queres, que ele te recargue semilhas, basta poder sim, que ele recargue semilhas, basta poder sim, aí vais pagar um pouco mais por ajudante, o falha que tem, é que quando acabarem as semilhas, e tu estás assim, em outra função, não te vai sembrar, vai andar, sem estar sembrando, por isso, se queres, se estás, se tens mais experiência, pones, não, mas tens que reparar, que tens, lá, semilhas completas, tens o remolque completo de semilhas, senão, que vais ter problemas, vai, vai andar em vano, recarregar o ajudante abono, não, porque se queda, muitíssimo mais caro, o purim, não, tampouco, recarregar este tricol, não, bom, volume da música, 40, volume do veículo, volume do ambiente, eu tenho esta configuração, 40, volume do veículo, 100%, volume do ambiente, podemos aumentar também, a 100%, onde vais, escutar, o ambiente, os pássaros, e assim, ou os folhos, com mais, sonido, a configuração, está, se te deu mal, basta, só viste aqui abaixo, restabelecer, com prazer, a aplicação, toda, te, ajuda, se tens alguma dificuldade, e não queres ler, deixa-nos aí, um comentário, como é passar, tendas, talher, aqui é tudo, que vos estive explicando, esta hora, os cultivos, molhagem, os animais, os aspectos básicos, tudo, tu tens aqui, se tens alguma dificuldade, também, deixa-nos, então, um comentário, consejos, não há consejos, os consejos, só aparecem, quando eu vou, e entro, num trator, todo, não, aqui, nem, nem, nem me deu, nem, me, a, dão, bem, amigos, então, isto é tudo, por hoje, atenção, quando salireis, e a, e queres gravar a partida, só, uneis, abandonar a partida, para ele, se, gravar a partida, também, podes carregar, na nuvem, e poder, por exemplo, jogar, eu tenho, em, estou jogando em, estou jogando em Apple, e posso, ah, posso, por exemplo, estou jogando em Tab, mas posso jogar, no móvel, a mesma partida, e continuar, desde que seja, da mesma marca, Apple, Apple, porque, tenho, não, está, guardado, todavia, na nuvem, bem, amigos, então, isto é tudo, por hoje, já sabes, ser feliz, e, esta, à próxima, tchau, tchau, bye, bye, se tens algo na dúvida, já sabes, deixa-nos, aí, então, comentário, tchau, fui, bye,